começando a dorializar. O que que é o Natália? Perguntaram, Adão? Perguntaram sim. O senador Marcos Rogério, da base do governo, mostrou esse vídeo e questionou o Dimas Covas. Inclusive, o Dimas Covas foi muito firme ao responder, dizendo que foi, primeiro, um vídeo vazado, um áudio vazado. O contexto tirado, então, do assunto, que primeiro não estava sendo conversado sobre vacinas e que depois o governador cobrava, então, essa vacinação. É, aí o Dimas vai me desculpar, mas áudio vazado é mais verdadeiro do que áudio pensado. Mas o áudio do Dória é pior do que o áudio do Bolsonaro, na minha opinião, porque é áudio do que ele pensa mesmo. Ah, vou pegar o chinês pelo pescoço. É, pô, e aí vazou. Então, entendeu o que eu quis dizer, Agostinho? Pra me explicitar, Bolsonaro, por incrível que pareça, pra falar o mundo de caca que ele fala de vez em quando, ele pensa pra falar. E, normalmente, ele fala o que pensa, ou, às vezes, ele nem fala o que pensa, ele não perde a piada. Que é a mesma coisa do Papa, ontem, aquele negócio de cachaceiro. É a mesma coisa. Às vezes, ele, pra não perder a piada, ele faz uma piada sem graça lá e acha que é engraçado e tal. Agora, o áudio vazado, ele é sincero. É lógico que o governador Dória não diria isso se ele soubesse que estava no ar, que aquilo estava sendo gravado, seria colocado para público. Lógico que ele não diria isso, mas ele pensa isso, ele pensa aquilo que ele falou. Não, ele falaria, ele falaria assim, nós estamos negociando com o Shanghai, estamos negociando com o Shanghai, mais 5 milhões de doses da vacina de Shanghai. E nós amamos os chineses, jamais pegaremos em pescoço de alguém de Shanghai. Ele não fala Shanghai, ele fala Shanghai, fala o nome certo, New York. Eu estive em New York, depois fui pra Miami e, desculpa aí, brother, Shanghai, Qatar, Airways. Agora, essa história do doutor Dimas Covas, você tem razão, viu, Datena? É, o Dimas tá virando político. É, começou a complicar quando teve aquela discussão sobre a eficácia da Coronavac, lembra? Não, e o pior é que o Dória foi pra Miami e largou ele na mão aí, pra anunciar que tinha 58%. Foi, foi, foi ruim. Foi pra Shanghai. Shanghai, ai, 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 RB fechada com você. Calma, a gente deve adquirir essas máquinas. Elia Júnior está aterrissando direto em Shanghai, hein? Gostei muito de Shanghai. Elia esteve em New York. Shanghai. Com passagem em Nova Delhi. Está aterrissando em São Paulo. São Paulo recebe com muito prazer 5 milhões de doses da vacina Coronavac no Centro da Ciência e Tecnologia e direto de Shanghai a gente deixa o indiano ficar andando no nosso aeroporto internacional duas horas sem nenhum controle. Recebemos, em primeira mão, recebemos direto de Shanghai um brasileiro com o vírus da variante indiana. Ha, ha. Somos pioneiros em Shanghai, Nova Delhi. Ou, Elia Júnior, você que é um viajado, viajante, já esteve em Nova Delhi? Em Nova Delhi não, mas em Shanghai sim. Ha, ha. Porra.